Bem comigo, nós estamos conversando sobre os partidos políticos no Brasil. É uma pequena contribuição para que nós possamos escolher melhor os nossos governantes. Tem gente que diz que partido político não tem influência nenhuma, não tem nada a ver, que o importante é a pessoa. Mas no Brasil as eleições funcionam com partidos políticos. Nós escolhemos pessoas, porém essas pessoas defendem ideias, ideias que estão aglutinadas num conjunto doutrinal, num conjunto de ideias de um partido político. Por isso estamos apresentando para você os 35 partidos políticos que estão inscritos, são legais, estão no Tribunal Superior Eleitoral do Brasil. Porém, temos outros 71 que estão pleiteando também a se tornarem partidos políticos no Brasil. São muitos partidos, hein? Qual é a sua opinião? Você acha que no Brasil nós temos muitos partidos políticos? Durante a ditadura militar, tínhamos apenas dois partidos. Era o bipartidarismo, a arena que dava sustentação ao governo militar e o movimento democrático brasileiro que fazia oposição. Qual é a sua opinião? Participe com a gente, mande o seu recadinho aí também no nosso canal do YouTube, no nosso canal da Diocese de Apucarana. Agora eu vou falar com vocês sobre um partido chamado Partido da Frente Liberal, que foi fundado em 1985. Surgiu da ruptura que ocorreu na arena que dava sustentação para a ditadura militar. As alas mais liberais do partido optaram por não integrar o PDS, que a gente já conversou sobre o PDS. Se você não viu, é só acessar aqui o nosso programa anterior. E aí surgiu a Frente Liberal. O partido da Frente Liberal, com uma postura neoliberal, uma postura mais conservadora, acabou se tornando, desde 2007, o Democratas. É o partido do Rodrigo Maia, do Rio de Janeiro. É o partido também de Antônio Carlos Magalhães Neto, prefeito de Salvador. O Democratas, o antigo PFL, o antigo partido da Frente Liberal. Falo agora com vocês sobre o Partido Social Democrata Brasileiro, o PSDB, que durante oito anos governou o Brasil com o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, aliado do PFL, que hoje é o DEM. O PSDB foi fundado em 1988 por dissidentes do PMDB, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Defende a democracia, a descentralização administrativa, o crescimento econômico sustentável e uma ampla reforma política que reforça os partidos políticos. O PSDB é o partido político do ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Falo agora com vocês sobre o PSB, Partido Socialista Brasileiro. Originalmente foi fundado em 1947. Foi refundado em 1985, resgatando o mesmo programa partidário da sua fundação. Representa uma alternativa entre os partidos socialistas radicais e a social-democracia. PSB. O PSB, que na última eleição para a presidência da República, teve como candidata a ex-senadora petista Marina Silva, que depois fundou um outro partido político, o Rede Sustentabilidade. O PSB, que tem uma grande influência, especialmente no Nordeste, no estado do Pernambuco, onde teve o ex-governador Miguel Arraes. Vamos conversar agora sobre o PPS. É o Partido Popular Socialista. Foi fundado em 1992 por dissidentes do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, que após o fim da Guerra Fria, buscava criar uma terceira via política. Esse partido, o PPS, ele se aproxima, de certo modo, da social-democracia. Entre os seus principais representantes, temos no Paraná Rubens Bueno, tivemos também Roberto Freire, tivemos aí diversos ex-líderes do Partido Comunista Brasileiro que foram para o PPS. E eu falo agora, nesse bloco, nesse programa, de um último partido, mas tem mais, hein? São 35 partidos, então acompanhe os nossos programas para você conhecer melhor os partidos políticos do Brasil. O PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, foi fundado em 2004 por ex-integrantes do PT, o Partido dos Trabalhadores, e de outros partidos de esquerda descontentes com a política econômica, do governo do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O PSOL abriga diversas correntes ideológicas de esquerda ligadas ao movimento sindical e é um partido que tem uma postura um pouco mais radical em relação a diversas posições, sobretudo no âmbito da economia. Teve entre as suas lideranças a ex-senadora petista Heloísa Helena, que não está mais no PSOL. Hoje tem como seu principal líder o ativista do movimento que busca as moradias para os moradores de rua, as pessoas sem teto no estado de São Paulo, Guilherme Boulos. Esse é o PSOL. No próximo programa, nós vamos continuar falando sobre os partidos políticos brasileiros, dando uma pequena colaboração para te ajudar na hora de escolher o seu representante. Um abraço para você e até o próximo programa. Um abraço para você e até o próximo programa.